E aí, seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo, galera Mas antes de tudo, eu quero falar o seguinte Se você não sabe, eu tenho uma lojinha, galera, uma loja Muito incrível, temos camisetas, temos facas de CSGO, miniaturazinhas lá, bem legal E em breve teremos canecas, galera Então é o seguinte, eu peço que você passe lá, dê uma olhadinha lá Nas paradinhas que a gente tem, pelo menos dá um cliquezinho aí Vai lá, dá uma forcinha lá, olhando as paradas que tem, beleza? E galera, é o seguinte, olha só Pera aí, de onde é que tá vendo esse estilo? Ah, tá aqui Mano, é o seguinte Mano, ó, pegou, foi lá, olhou, beleza Temos o canal de lives também, é onde você pode conversar comigo e tal E galera, eu tô querendo começar a partir de amanhã A partir de amanhã, então, quando esse vídeo sair aqui, ó Eu vou tá olhando tudo, minhas redes sociais aí, tipo o Twitter e o Instagram Então você pode mandar fotinhos de construções De, sei lá, desenhos da minha skin Olha só, essa aqui é a minha skin, se você não conhece Se você quiser desenhar ela aí, fazer uma paradinha aí, bem legal Faz mandar uma mensagem, eu vou botar o print aqui na tela durante o vídeo Posso até falar o seu nome Então, galera, vai lá, manda no Twitter ou no direct no Instagram Eu vou adorar, beleza, pessoal? Então, eu vou esperar, mano, eu vou tá esperando Porque eu quero começar isso amanhã Então, uma pessoinha por dia vai aparecer aqui em cada vídeo, beleza? E lembrando que a gente tem dois vídeos por dia Então, vamos lá, é o seguinte Vocês estão lembrados que eu comecei a fazer a minha casa, né, galera? Aqui no Força Avaritia Vamos fazer o seguinte, eu quero duplicar um osso, galera Vamos ver se vai funcionar dessa vez Mano, o negócio não... Mano, quando eu tô em vídeo, o negócio não funciona, véi Sério, o negócio... Ele fala assim... Ah, tá gravando, a Jota? Não vou duplicar, então Tá gravando? Não vou... Tá, galera, é o seguinte Vai ficar ali o osso, beleza? Abraço osso E, galera, mano, olha só Eu fiz uma... Eu comecei a fazer... Deixa eu pegar mais umas madeiras que acabou Durante a minha última construção E o pessoal pediu a Jota, constrói, cara Você construiu mais os vídeos Eu falei, hum, tá bom, vamos construir Então, eu vou... Peguei, peguei e falei, hum, vou... Vou construir aqui, né? Vou construir E é o seguinte Mano, vem cá Pera, 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 pera Aqui é a minha base da minha casa, galera Pra quem não sabe, eu vou fazer uma casa muito top Aliás, faltou eu fazer uma parada Vamos botar uma... Uma coisinha aqui E é o seguinte Eu vou precisar disso aqui E vamos botar aqui Ó, é aqui? Pode ser aqui, será? Pode ser aqui, né? Aqui tá ótimo Enfim Uh-oh Não... Não funcionou Como é que eu tenho que fazer isso aqui, mano? Eu juro que eu não sei como é que faz Será que eu vou ter que fazer assim, ó? Calma aí Posso fazer isso? Não, mas isso aqui não vai ficar legal daí, né? Só se eu fizer assim Ó, vamos lá Aê Ah, mas mesmo assim não funcionou Ah... Eu acho que esse negócio aí não funciona, galera Eu acho que vai ficar assim Me desgurba Me desgurba, Besor Que é nóis Ok? Ai, ai Mano, mas... Pera aí, mano Pera aí Talvez eu tenha feito errado, mano Pera aí Vamos botar isso Pelo menos isso aqui, ó Vamos botar isso aqui Aí a gente vai ter que descobrir O porquê que não tá funcionando Aê, ficou Ah, mas por que que eu não... Teria que ser então, tipo... Aqui? O último... O último degrau? É isso? Ô, meu rei Calma aí, hein? Eu não sei Eu não entendo essas coisas Ah, o último degrau Teria que ser aqui Tá, entendi Pera aí Vamos arrumar então Galera, porque... Mano, pra quem não sabe É um passo complicado, né, gente? A gente construir e tal As construções Elas não são fáceis Na nossa vida, né? Então, pera aí Bota aqui, cara Calma lá E bota aqui Aqui, aqui, aqui Ok Beleza, foi Ficou E ficou bem bonito até Ficou bonito Ficou bonito Não ficou? Aliás, deixa eu tentar Fazer uma parada aqui Eu vou fazer um negócio Diferentuoso Não, não tem como Que eu queria fazer Eu queria fazer o contrário Mas aí eu preciso Construir o contrário Ah, eu sou um gênio, né, galera? Eu sou um gênio da lâmpada P.com.br Deixa eu... Vem pra cá, meu querido Ok, aqui você fica assim Ok E eu fiz a base já Da nossa casa E como é que a gente Vai fazer isso, cara? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou fazer a minha casa padrão Não, aquela padrão ali, não Aquela ali, não Jamais Aquela ali eu desisti Aquela ali não vale mais a pena fazer Ela é muito feia Mais ou menos Mais ou menos feia Não é tão feia assim É? Será que é, galera? Comenta aí que eu quero saber Você acha aquela casa feia, mano? Porque eu acho uma bonita, mano Nossa, velho Eu fiquei pensando Nossa, aquela casa ali é mais bonita, meu Meu Deus Eu fico empreste Eu fico empreste Comenta se você fica empreste também Emprest Eu fico impressionado, entendeu? É mais ou menos isso que eu fico Então, peraí Vamos fazer um encantamento, galera? Eu quero fazer um encantamento agora Me deu na telha aqui Hum Vou fazer um encantamento, beleza? Eu consigo fazer um encantamento legal Na minha coisinha aqui Vamos botar isso aqui Vorpal O que que é Vorpal, galera? Vorpal 3 O que que é isso? O que que isso aqui faz? Eu juro que eu não sei o que isso aqui faz Vorpal 3 Será que é na hora de quebrar a fuça dos amiguinhos? Será, mano? Será, bro? Eu não sei, mano Juro que eu não sei Tá, eu dei uma limpa nos itens aqui Eu posso fazer mais umas coisinhas, cara Olha só A gente tem isso aqui A gente pode aproveitar que a gente tá com Com coisas sobrando aqui E fazer isso assim, ó Deu de fazer mais 7 Disso aqui, ok? E o que que a gente pode fazer, galera? Vamos lá pro Arroba Avaritia Eu vou construir primeiro Em primeiro lugar Eu vou construir um collector, galera E eu precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu precisar de 7 Então Vamos lá Fazer aqui já 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 É assim? Eu espero que seja assim Eu nunca lembro como é que faz Mas eu espero que seja E é Exatamente assim E o coisa aqui Tá, vamos ter que deixar 2 assim de espaço E faz aí, beleza Ok Agora eu vou precisar de o que, galera? Mano, eu vou precisar de redstone pra caramba, velho Por que que eu preciso tanto dessas coisinhas, cara? Juro que eu queria saber E entender como é que é, meu Porque eu não sei Olha só Pera aí Pera aí, meu Pera aí Olha aqui Galera Uma coisa Pera aí, pera aí, pera aí, meu bro Pera aí que agora eu achei O encaixe perfeito, galera O encaixe perfeito das construções aqui Mano, se você gosta de construção Comenta aí, galera Principalmente agora com o mod dos arquitetos, galera Porque agora eu sou um arquiteto, meu Eu não sou coisa pouca, não, meu Eu sou bastante Entendeu? Beleza Agora a gente gira aqui com o nosso machadinho especial Bum, brum, 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 brum Na verdade não é assim, né? Na verdade é o contrário Pera lá, pera lá, pera lá Que agora Ai, 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 mano Eu gosto de fazer as coisas erradas, velho Como eu gosto, sério É tão legal Não, brincadeira Pera, pera Gira de volta, meu querido Gira de volta Aê Aê, mas isso aqui vai ter que ser Mano, eu adoro Porque eu faço as coisas muito erradas, mano Olha só Eu não sei construir, cara Eu juro que eu não Eu tento Eu tento Mas, ai, 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 mano Ai, que bonito, velho Que bonito, meu Que bonito Que bonito Tá, vem cá Pera, botou ali E agora a gente vai ter que Fizemos Nossa, velho Nossa Nossa, velho E se eu fizer assim, ó Tipo uma parada assim, ó Pera aí Ah, mano Eu sou muito bom nas Constructions, galera Comenta aí se você acha que eu sou bom também Porque, meu amigo do céu Eu sou bom, hein Eu sou bom Mas eu não sou bombom Tá, beleza Pegou aqui Caraca, mano Olha essa passagem, velho Mano do céu Eu ainda não sei o que que eu vou fazer Aqui De bonito De bonito De bonito Mas eu vou fazer alguma coisinha legal E essa passagem aqui, velho Nossa, mano A gente tinha que fazer uma passagem secreta, velho Tinha que fazer Uma passagem secreta, mano Eu não sei como eu vou fazer uma passagem secreta Mas eu preciso, na verdade Na verdade Na verdade Tá, deixa eu vir aqui Agora eu vou precisar pegar bastante redstone E eu acho que vai ser mais fácil Dessa vez eu minerar Do que eu Do que eu pegar e coisar, mano Então, talvez eu faça isso em live, cara Talvez eu faça isso em live Porque minerar em live é muito mais legal Do que minerar sozinho aqui Sou sozinho chorando aqui, tá ligado? Porque é muito doido E, galera, comenta aí Se você quer que eu faça uma passagem secreta, beleza? Só com a ajuda de vocês aí Eu posso saber o que eu vou fazer Da minha vida aqui, né, mano? Então, por favor E lembrando, mano Olha só Passa aí No link da descrição E vai lá no Twitter No Instagram E me manda uma mensagem Que você quer que apareça aqui Por exemplo Um desenho Uma construção Se você conseguir fazer a minha skin No Minecraft Vai aparecer aqui no vídeo, galera E eu vou falar o seu nomezinho também, beleza? Aí você espalha essa mensagem Para os seus amiguinhos aí Para eles fazerem a mesma coisa Vai ser bem divertido Ou então vai lá e mostra Olha só, mano Eu mandei aqui Eu acho que vai até mostrar em vídeo Entendeu? Então é isso aí Ok, galera? E, mano Olha só, velho Passa na minha loja também, mano Mesmo se você não puder comprar Vai lá Faz as paradinhas Dá uma olhadinha lá Manda para o seu amigo Você vai estar me dando Uma ajuda incrível, beleza? E, ok, galera Por enquanto Eu vou deixar essa cama Aqui Vem aqui E deixa eu fazer o seguinte Eu vou precisar de bloquinhos Agora a gente vai construir Mano A gente vai começar Essa grande fase incrível Que é construir, galera É muito legal, não é mesmo? É muito bacana Mas eu não sei, cara Porque eu fico impressionado, meu Impressionado com tanto de De coisa que eu preciso De pegar de material, galera Então Não sei, galera Eu não sei se eu vou conseguir Fazer tudo isso aí acontecer, entendeu? Mano do céu Mas, galera É isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui É muito importante O apoio de vocês aí, galera Principalmente passando na minha loja lá Pelo menos dando uma olhadinha Nos produtos que tem lá Tá bem bacana Em breve vamos ter umas paradinhas novas Primeiro a gente tem que Mano, o pessoal tem que comprar isso aí Que tem lá, né? Depois a gente vai lá E cria mais umas coisinhas novas Que vai ser bem legal Ok? E, é claro Se você quiser aparecer no vídeo Manda uma fotozinha lá Bem legal E olha só, mano Olha só, velho Olha só Quem comprar E mandar uma foto Usando a camiseta Ou até mesmo Dos itens que a gente Que tiver lá na minha loja Me manda essa foto Que você pode aparecer aqui no vídeo também Beleza? Então é nóis Muito obrigado, pessoal Até o próximo vídeo aí E é nóis, beleza? Lembrando, vídeo todos os dias Às dez e às quatro da tarde Então é nóis Um grande abraço Valeu, falou E tchau, tchau Woo